Teve uma garota do streamer, que ela ficou oferecendo a irmã dela pra namorar. Ah mesmo? Que doideira, hein? É. Mas eu acho que é trollagem. Que isso? Não, porque a irmã queria namorar, queria casar, alguma coisa assim. Meu Deus. Eu tinha que ir até casar, eu não. Tem três deles aqui, eu não. Nossa, tem deles, nossa. Ih, tem cara aí? Ah, velho. Tem. 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 Ai, ferrou. Morri, morri, legal, legal. Bacana. Vai morrer. Nossa, cai no lugar mais seco do mundo. Ferrou pra mim. Eu não tenho vida. O Chard Brawl morreu legal. Cara, eu nem põe isso aqui. Não. Você achou a arma ou ainda? Achei. Nossa, eu ainda não. O que vocês querem que eu jogue é só falar. Não, Chard Brawl. Nós não querem que você jogue, não. Quer que você só fique olhando. Imagina. Eu quero que eu jogue é só falar. Imagina, Chard Brawl. Quem quer que o Chard Brawl joga, né? Nossa, o cara tá me vendo aqui no dentro. Cara, eu jogo. Vem. Eu jogo fofinho, cara. Vê onde tá o cara? Não. Ele tá aí, mas tá aqui. Ei, ele tá ali, ó. Nossa. Nossa, o cara. Gente. Raiva. Ai, o cara que nasceu de fora aqui, ó. Ele vai entrar aqui. Vai, finalizar. Olha. Eu vou pegar meu Deus. Eu. Eu. Eu vou pegar meu Deus. Eu. 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 W. Cara, eu vou soltar a strada. Ih, rugou. Ah, que bosta. Mugou tudo. Ah, que bosta.